Morning Droppers! E aí, tudo bem com vocês? Eu sou Carla Moraes para mais um Freezing Morning Drops. Nossa senhora, não vai parar de fazer frio não? Credo, não gosto disso não, gente. Eu trouxe para nós aqui uma palavra bem fácil que eu acho que a maioria de vocês conhece, mas estava no meu script, então vamos lá. Eu trouxe aqui então, again, que significa de novo, novamente ou outra vez, como diria o Baby Sinclair, né? Para quem não conhece, é o baby da família dinossauro. Again! Então, de novo, vamos lá. Vamos aos exemplos. Então, meus cabelos estão caindo até, minha nossa senhora. Também, né? Ficou esse frio, até o topete caiu. If you fail, you need to try again. Então, se você falhar, você tem que tentar de novo. After a slight pause, the music started again. Depois de uma leve pausa, uma pequena pausa, a música começou de novo. Every morning, the sun rises again. Graças a Deus. Toda manhã, o sol se levanta de novo, né? Ai, graças a Deus mesmo. Então, o solzinho... E isso aconteceu de novo, e de novo, e de novo. Tem gente que fala mais um monte de again, tá? Pode usar assim. Ele provou novamente, ou de novo, as suas habilidades. Cara bom, hein? Então, eu achei várias músicas que se chamam again. Eu coloquei só algumas aqui, tá? E algumas que se chamam alguma coisa again, do tipo, Oops, I did it again, tá? Para vocês escutarem aí, para vocês curtirem. E eu volto à noite para o nosso Evening Drops. Que vai estar freezing também, beleza? Um abraço! Tchau, tchau!